Olá, meus amigos, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou o irmão José Iris, natural do estado do Piauí. E eu estou aqui no meu Piauí, aqui na minha terra natal. Estou com o jovem Daniel, amigo da gente aí. Dá um alô aí, Daniel. Esse é o Jairinho, meu sobrinho, e o Mano Edivan, que vocês já viram ele em outro vídeo aí. E se não viram, irão ter o privilégio, a oportunidade de ver. E nós estamos aqui para ir tirar uma abelha, que o meu sobrinho aqui, o Jairinho, achou aqui dentro da nossa propriedade. Já está... Tirar no machado. Tirar no machado, né? Aqui dentro da nossa propriedade, viu, pessoal? E vocês estejam acompanhando o vídeo aí, que eu gosto de desafio, né? E o Daniel também vai acompanhar aí. Tá, meus queridos? Sejam acompanhando o vídeo aí, desde já dando, como sempre, aquele likezinho, tá? Me concedendo o apoio. E eu espero que vocês gostem do vídeo, tá? Daqui a pouco a gente volta aí. Até mais. Um abraço a todos. Daqui a pouco eu vou estar filmando o meu sobrinho tirando... Quer dizer, nós tirando a abelha. Espero que a gente não corra e nem abandone o mel, né? Se a abelha for muito selvagem, o Daniel, como é um rapaz novo, não tem medo de nada, aí eu coloco o Daniel para segurar a onda. Olha o mano aqui, ó. A gente está aqui, ó, pessoal, dentro da nossa propriedade. Olha, Gagos. O mano já achou um par de sapatos aqui da sobrinha dele, da nossa sobrinha, filha do Jairinho, da Jade. Mas ele disse que não presta mais não, hein? E a gente está aqui, ó, pessoal, dentro da nossa propriedade e a gente vai tirar essa abelha aí, para me levar, quer dizer, comer o mel e levar um pouco para São Paulo, né? Espero que vocês estejam acompanhando o vídeo aí, tá? Postando seus comentários. Estou aqui curtindo minhas férias, tá, meus irmãos? Ah, isso não é cateto não, mano, isso é porco, né? É porco igual o caititu, né? Então, pessoal, nós estamos aqui, isso é, dentro da propriedade da gente. Tá? A gente não faz nada dentro da propriedade dos outros. Tudo que a gente faz aqui, é, tirar abelha, é, caçar a gente não caça mais, porque nós de caçadores viremos protetores. Nós não matamos hoje mais nem, nem grilho aqui dentro da nossa propriedade. Em vez de caçadores, somos protetores. Ok, meus queridos? Até mais. Daqui a pouco eu volto aí. Estamos indo aqui, pessoal. Eu e mais três homens dispostos aqui, hein? É. Já estou cansado porque eu barrigudo, né? Metida paulistana, barrigudo. E aqui tudo é homem novo, né? Tirando do meu mano, que é dois anos mais novo que eu. É. Cortando o que eu estava comentando aí. Alguém conhece isso aqui? Pessoal, essa planta aqui, essa árvore, esse arbusto. Nós chamamos de cansanção. Esse é bruto, hein? E o passarinho de inteligente faz o ninho aqui dentro, ó. Fez o ninho dele aqui dentro, porque ninguém mexe. Porque o cansanção aqui encostou. É. Se queima na hora, hein? Creio que poucos conhecem essa árvore aí do meu canal. Ó, o meu mano está falando de um aqui. Isso aqui também não é muito diferente do cansanção, não. É. Sim, mano. Fala aí. É uma planta muito boa, mas nem da sombra e nem encosto. Nem da sombra e nem encosto. É. Ela é do Ceará. Ela é cearense, essa planta. Esse é o facheiro, né, mano? É o... Chique, chique. Chique, chique. É. Em algumas regiões, chão de facheiro, né? Lá para o lado da Paraíba, Pernambuco, né? É meio... Nervoso, né, mano? O fiquinho dele aí é... Bruto, né? Como que é? Nem da sombra e nem encosto. Estamos chegando aqui no morro, pessoal. Tem que ter a perna boa aqui. Tem que ter coragem, ânimo e disposição para andar aqui na nossa região. Tem uns lugares que é morro, né? Tem outros que é plane. Mas tem outros que tem que ter o costume do meu mano aqui. O mano é de van. Que nunca... Nunca foi em São Paulo. Tá? E... Vive a vida dele aqui. E vive bem, graças a Deus. Bem melhor do que eu. Que vive em São Paulo naquela correria. Naquela doideira. É mais... Uma matinha de chique-chique. Mais uma... Uma mata aqui de... De... Chique-chique. Outros chamam de facheiro. Eu acho que é facheiro. Em algumas regiões aí. Do nosso Nordeste. É isso aí, pessoal. Estejam comentando aí. Por gentileza. Pessoal, eu cheguei aqui no... No local. Onde tem essa árvorezinha aqui, ó. Que muitos... Eu creio que muitos aí do canal já... Varreram casa. Aquelas casas de chão batido. Com essa árvorezinha aqui, ó. Que nós chamamos de vassoura. Alguém conhece aí do canal? Esteja postando comentário, por gentileza. Ó. Mamãe... Mamãe varreu muito casa. Com isso aqui, ó. As abelhas ficam... Na flor. Para fazer o mel. Ó. A vassoura. Alguém do canal conhece? Tem umas mutucas aqui. Violenta. Se tem alguém no canal que conhece. Vassoura. Aqui do Piauí. Esteja comentando, por gentileza. Aqui também tem uma árvore. Uma árvore chamada cangaiero. Tá florida. Ó. Que lindo. No caminho. Que a gente tá indo tirar a abelha. Esse é o... Nós chamamos de birro cangaiero. Correto, mano? Me ajuda aí. Correto? É birro cangaiero mesmo? Sim. Achou um ninho aí, foi? É birro. O nome dele é birro. Ah. Só que eles chamam de cangaiero porque eles... Eles costumam tirar ele pra fazer cangaia no tempo que tinha o pegue. Ah. Aqui, ó. Eu tô vendo aqui a inteligência... Desse passarinho. Mais um ninho, né? Sim, mano. Ele pega... Coloca o ninhozinho dele aqui porque ele sabe que nada vai encostar aqui, ó. É um pé de cansanção, né? Sim. Aí ele põe... Sim. Esse barroninhozinho dele aí e coloca aí e pronto. Quero ver quem põe a mão aí, né, mano? As coisas de Deus, né, mano? É. Deus é... Deus é inexplicável. Inigualável. É... É... Não existe explicação pra Deus, né? Deus é tremendo. Acabamos de chegar aqui, ó, pessoal, na abelha que ele achou. Isso é o Jairinho. Não já meteu machado nela. Foi ele que achou a abelha aqui dentro da... Dentro da nossa propriedade ainda, viu, pessoal? A gente não tá invadindo propriedade alheias. Ó ela. Aqui nós fala frechando. Tá ali, ó. Uma abelha que nós chamamos de... Aqui nós chamamos... Chama de Europa. Mas é... Europa. Pra... Alguns... Eu sei que poucos do canal aí conhecem. Europa. Ela tá ali, ó. Italiano. O mano tá falando que é italiano. Ele tá raspando... Aqui, ó. Pra fazer o fogo. Pra fazer a fumaça. O mano é de van. Tá aí, ó. Raspando. Pra fazer o fogo aqui. Pra... Pôr a fumaça pra nós tirar... A Europa. Olha, pessoal. A fumaça já... O mano já fez o fogo aqui, ó. Já acendeu o fogo. Pra fazer a fumaça. Nós colocamos só a fumaça pra não... Pra não queimar as abelhas, né. Porque a gente utiliza... Como nós costumamos chamar aqui de cortiço. A gente tira o mel... E a abelha continua... A gente tira só um pouco do mel... E a abelha continua na... Na árvore, né. Dentro... Porque é dentro da nossa propriedade. A gente tem que preservar. O fogo tá pronto aí. A fumaça tá feita. E o mano é de van. Já tá aí, ó. Tentando abrir... Pra ver se tem algum mel. Tá tirando só a parte do pau seco. A parte que o pau é seco pra não... Não bota em cima não. Só bota só a fumaça pra subir. Pra não... Pra o pau não cair. Vai embora, cara. Tem mim aqui. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Olha aí, pessoal. Continuando aí... Com o vídeo. Com mais um vídeo aí do... No meu canal. O... O mano fez o fogo aqui. Já quase se apagou praticamente. E aí, segundo ele, a abelha... Ela... Tinha ido embora. Voltou agora. E... O mel não é o que a gente esperava, não. Pouquinha coisa que o mano tá tirando aqui, ó. Colocando em cima da árvore. Ele furou só um buraco aqui. Pra não estragar tanto... A... A árvore pra... Pra... Também a abelha não ir embora, né. Mas, segundo o mano tá falando aqui... E o sobrinho... O Jairinho, que foi... O que... Furou o buraco aqui pra gente tirar o mel. O Daniel ali tá babando. Com vontade de comer o melzinho. É, o meu mano disse aqui que vai dar pra ele... Dar uma lambida, né. Ó, pelo que eu tô vendo, dá pra ele dar uma lambidinha aí, mano, ó. Pode trazer, Jairinho. Olha aí, pessoal. O favo aí, que nós chamamos de... Chamamos de favo de mel. E, na verdade, é o favo de mel, né. E é isso aí, pessoal. Foi mais um vídeo... Aí, pra o meu canal. Eu vou finalizar o vídeo, porque... Já se passam dez minutos. E eu... Peço a vocês... Que estejam comentando aí... Eu não vou colocar mais uma fumacinha aqui, porque... Pra livrar de a gente levar algumas ferroadas. Ó o cachorrinho chegando ali, mano. Ó lá. Tava caçando, né. Tava caçando, né. Então é isso aí, pessoal. Agradeço... Por ter... Acompanhado o vídeo até agora. Eu espero que vocês estejam... Dando joinha. O irmão Rosseiro está suado aqui. É... A fumacinha do fogo aqui tá... Nervosa também. E o sol... O sol não tá muito quente, né. Mas a gente andou bastante pra chegar aqui. Dentro da nossa propriedade. Ó. Agora o Daniel vai... Vai saborear uma... Vou até filmar ele aqui. Saboreando o favinho. Ó lá. Você é menino nervoso, hein. De exatamente dezenove anos. É um amigo da gente aqui. É... Morou numa cidadezinha próxima. E veio nos... Visitar hoje. Nos prestigiar e... Acompanhar a gente na tirada do mel aqui. Tá bom, meus queridos? Obrigado. Ah, o Jairinho vai me dar. E eu vou dar uma... Dar uma lambida aqui, pessoal. Também. Deixa eu ver se... Se o mel é doce, né. Eu não vou engolir a cera, tá, meus irmãos? Hum. Meus queridos... Doce como mel, hein. A cera eu não vou comer, não. Não sei se nós vamos escapar, que nós não tossemos água, né. E nós estamos longe de casa. Né, Daniel? Então é isso aí, meus irmãos. Esse foi mais um vídeo para o meu canal. Espero que vocês estejam curtindo aí, postando seus comentários, compartilhando. E me concedendo o apoio, como sempre. Meus infinitos. Muito obrigado, meus queridos. Um abraço para todos vocês. Só me... Já estou sentindo a saudade, né. Daqui a pouco eu tenho que voltar para São Paulo. E deixar meus irmãos aqui. Meus sobrinhos. Meus amigos. Já estou sentindo a saudade de todos eles. Fiquem com Deus, meus irmãos. Que Deus esteja abençoando a todos nós. Em nome de Jesus. Obrigado a todos. Um abraço, meus queridos. Fiquem na paz, Senhor Jesus. Até mais.